O que é isso? Vamos, né? Vamos lá, vamos. Nós vamos nascer, no... Vamos nos vamos. Vamos aqui, vamos. Vamos, vamos. Vamos ver o que é bom. Vamos ver o que é bom. Vamos ver o que é bom. Vemos isso. Vamos ver depois, vamos ver também. ''Owantar e a manhã'' ''Owantar e a manhã'' ''Owantar e a manhã'' ''Énimo, eu tenho que tomar um pão para como eu me cumpriu'' ''Sólo vai ser o meu pão para mim'' ''Você'' ''Owantar e as samas'' ''Você'' ''Seu após o meu pão para mim'' ''Você'' 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Ele está aborçando a mim. Ele está aborçando a mim. Eu não sei mais. Eu não sei. Eu estou aborçando a mim. Sim, sim. E o mundo está sem rara. Você está bem. Está bem. Você não está aborçando a mim? Não está bem. Você está aborçando a mim. É isso aí. A gente vai fazer isso. Não tem nada. Você vai fazer isso. Você tem que fazer isso. Sim. Você vai fazer isso. Sim. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. É isso aí. Senhor达 slopoaku! Gvocê é que filho émodo não posso chegar port弱 disso Eu sou uma mãe Como ele quer quem é a mãe? Sim Eine mãe Eu sou uma mãe Também está aqui Sim Eu sou um Wars Tout Pron status Você acheteania day Vocêetes estar juntas da minha малegrafia Também ofic profesor Agora eu tenho certeza de que você está usando de uma conversa. Deixa de mostrar para você. Olha isso. Você pode começar a ver se apührar depois de você! Eu acho que vai ser um desco س expensive, mas agora eu vou fazer. É uma palavra. É uma palavra? É uma palavra. É uma palavra que você gostou de fazer. Eu vou trabalhar em equipe, mas está muito mais bonita. É uma palavra. Vou mandar fan$. O que é isso? Chantaka, eu estou comprando a minha voz. Eu tenho que ver com isso. Você é para se criar uma voz de Moore. Você vai utilizar uma voz de Moore? Eu sei que ele fazia isso. Isso é muito louco. Está vendo aqui? Ele já sabe que ele está comendo. Eu não sei se não, não sei. Ele tem um jeito. Por quê? Que coisa que você tiver comendo? Eu não sei se fosse um pouco da vida. Eu não sei. Você pode ter um pouco do que você quer. Eu não sei se você quer. Eu não vou ter que ter um pouco de vida. É um momento muito obrigado para você entrar no jardim. Você se encontra um profundo. Hoje eu vou dar uma garimba. 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 Dê-da, por favor, enjoy! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dê-da, vamos lá. Ok, agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ela está conseguindo. Eu estou comendo. Eu vou fazer uma venação do Papa. Eu estou comendo meu sangue. Eu estou comendo muito, mas aqui. Eu estou comendo tempo. Eu estou comendo tempo. Vamos com e comendo tempo. Eu estou comendo um pouco de 30 anos. Eu não estou comendo tempo. Você está fazendo isso porque você está fazendo isso. Para outra pessoa você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ei , eu quero te inspirar a ele. Eu quero falar que você não vai falar isso. Que话? Deixei. Ouviu em mim. Eu vou dar ótimo. Eu comecei por mim. Ele falou que é mcorda e mcorda chani. Ele falou que tivéssemos. Ele falou que era ele. Eu falei que ele via o meu filho. Ele falou que não tinha nada. Ele falou que era ele estava rancado noilencio. Eu falei que não tinha nada. Não pode ser mais difícil. Sim. Sim. Depois de ter que ver, ela vai me dar uma banana. Sim. Essa é a cara que ela vai me dar uma banana. Não, não. Você vai me dar uma banana? Você vai me dar uma garota aqui? Isso é muito difícil. Você vai me dar uma garota. Eu já faz isso. Eu não sei, não sei se você está aqui. Você pode ser louvado com uma coleta de maracuilla, mas pode ser usado. Você deve ter um bom de banho. A gente já sabe que a coleta é assim. Acredita é a coleta de maracuilla. Uma coleta com um só. Você pode ser louvado com uma coleta com um só. Você pode me dar uma coleta. Sim que ela fez isso. Porém, o meu pai já falou de nós, mas o meu filho veio com a conta. Como você olha? Se você vai gostar de fazer essas coisas. Eh, você vai gostar de fazer isso? A gente vai gostar de fazer essas coisas. Sim, 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 sim. O negócio é uma coisa que eu tenho. Por mas não acredito que estou sempre aqui. Eu vou começar sua reação em siua. Sua reação! Voce que nós estamos em seguida com a ferramenta e via o rúque. Nós somos com a ferramenta e via. Para o rúque, nós estamos em seguida com a ferramenta. Então o que você fez foi? Quando a gente fez uma corretora, você fez a honrada e não conseguiu ficar emoverse. Você fez isso. Então você fez isso. A gente fez isso. Mas a gente fez isso. E nós fizemos isso. Vamos lá ver o filho. Isso é então. Você é seu filho, gerando esse pai. Você é o filho, gerando sua mãe. Você pode vir com isso aí. Mas ele quer ver o homem. Ele se quer ver como um filho. Então, esse se é o homem melhor. Você quer dizer qual é a ailadora do tipo de pai? Ele vai tomar para cá. Ele vai tomar uma mão na casa. Você é o homem que faz o homem que faz. Você está em casa aqui na casa. Você está em casa aqui. Você está em casa. Você está em casa lá. Você está em casa. Você está em casa. Você é aquilo que eu não posso dizer? Não. Você não vai me matar? Mas eu não vou tirar isso como é que não é o meu filho. Então a gente vê, você também consegue dar tudo, o que você é filho, você vai me amar e uma mãe. Eu temos outro rosto. Eu e o meu filho, eu e deixei de falar de vocês. Poder ontem progresso. Você vê que você é um malhador. Sim, não estamos a fazer isso. Eles não queriam saber se forçarmos. Então, sim. Nós temos o que ir até nós. Não podemos perguntar o que é a gente que está a gente que está fazendo. Nós temos que nos dizer ao nosso país. Nós temos que saber após o que é a gente que está. Não, não. Jovem-se. O meu pai nunca mais gostou. Mas o meu pai nunca mais gostou. O meu pai nunca gostou. Aquele que me dava em casa. Eu não sei, o meu pai nunca gostou. Ele não gostou. Eu não sei. 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 Sim. Sim. Se não, não é só que eu não sei. Não sei se que eu não sei se que aí. Sim. É isso que eu quero dizer. Você tem um sérgio? Você tem um sérgio? Sim, não. Você fala que você não é uma mulher. Você não tem uma mulher? Sim, sim. Você não tem uma mulher? É sim. E não é? Eu te amo. E eu não sou. Eu estou amando. Eu estou aqui. Pesina assistiu ao nosso tempo. Porque você está aqui. Muito obrigado. Eu ouvi-me sentir as pessoas com a amantecer e mamy uma coisa, ela vai ficar aqui. E me dizia que eu ainda não ia ficar aquiей e não ia ficar aqui. E não ia ficar aqui. Não, então você fala que você não vai ficar com uns homens. Ela não vai ser. Ele é que ele está fazendo a família que a gente vai fazer isso, ele não vai. Ele tem que fazer isso, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso e isso. Ele vai fazer isso. Isso é um problema que você quer dizer. Ele vai fazer isso. Por isso você vai estudar que eu tenho estado aqui? Não, eu não acredito. Eu não acredito. Aquele tempo que você viu Hossmann está tendo. Ele não foi real. Assim eu perdi. Ele não foi pelo sucesso. Eu perdi, assim saiu. Agora você vai ajudar. A gente vai ajudar. A minha vida está aburrindo o centro você vai fazer a minha vida. A minha vida está aburrindo o centro Apoio Apoio E a minha vida está aburrindo. Ceux a temps de fazer. Você vai fazer a minha vida? Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer isso. É o que eu quero dizer. Já eu estou aburrindo. Eu estou aburrindo os dias para vocês. Porque você conhece que você conhece seu pai ou seu pai ou seu pai. Você tem um cara como esse tipo de trabalho. Você vê que você conhece seu pai ou seu pai. Você não é um homem que você conhece seu pai, não é romântico. Você sente que você está tão romântico. . . . . . . Quando eu era um filho, ele só tem que serон assim Mas se eu 24 horas depois do outro dia O que eu achei que era uma criança do outro dia Nós nos dizemos que era um filho Não era tão difícil Eu acho que foi muito difícil Quem não foi do outro senhor E meu nome é um filho O que eu tinha que ir embora Não foi uma coisa Eu tive que ir embora E alguma coisa eu tive Não sei Você sabe que seu filho esteve lá? Cabe olhando, ele me mandou. Ele me mandou. Gaste, vamos. Vamos lá porque você não conhece. Vamos perverso os péssos. Você sabe que ele disse, quem era o que você tinha? Eu sou heredosa, Diana. Você é o seu filho, o seu filho? Eu acho que não fica com um filho. Ele lembreu de Mourugu. Ele disse que abriu a gente de mim para a gente. Porque ele tem que tomar um每dômetro. Tudo bem. Então ele tinha um convivdy. Ele tinha um convivdy. Aliás, ele tivesse uma tinta boa vida. Ele disse que era. Ele tinha um convivdy? Ele estava uma tinta boa. Ele me lembra, ele estava me dando. O motivo? O motivo. Quer dizer que você quer dizer o motivo? Não te divertir, as vezes eu estou a ouvir. Qual é o primeiro lugar? Naquilo Taquille. O motivo para a cura como eu quero dizer. É o motivo. Eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto a gente que sente. Eu pergunto. Eu pergunto. Se eu me mofo, eu me mofo. Eu te cei. Ainda não lhe não vai ficar mais com a gerencia. Eu te mofo. Até não lhe não vai ficar forte. Não vinha. Eu não vou ficar mais com a gerencia. Não vai ficar muito feliz. Você me é Louis Vuitton. Vamos lá para você que você me mofo. Eu mofo, eu não vou. Agora a gente vai fazer uma gada de mim. Seja lá, não é ž rico. Não parece uma gada de mim. Não, eu não vi. A gente vai fazer uma gada de mim, mas a gente não vai fazer isso. Como você diz isso? Você está ouvindo? Não, não. Você está ouvindo isso? Não. Você está ouvindo? Eu fiquei com desigada por mim. Vamos ver? Vamos lá. Já conseguimos mesmo? Vem aqui. Não tem nada. Eu tenho 20... Por que? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou falando aqui. Mas assim, a gente não tem muita coisa com tudo. Numa como se não tem hoje nem o que você quer dizer. E o que você quer dizer? HonKwувати. Que não tem ali. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Algo que você quer dizer. Não, na hora em que você quer ver. Quando você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer. O que é que você quer dizer é conhecimento. É conhecimento. A gente pode fazer isso. E você quer dizer que o quê? Existe o que você quer dizer é aqui. Você pode ir embora. Não? É isso. Não, mas nunca. Não é o que eu fui. Seu pouco que eu não sei. Eu não estou falando quando ela foi출ada. Eu não sei. Não está mais assim. Eu não ativei a simplify. Eu não estivei a dormir. Eu não estou a falar com alguma coisa. Não estou a falar com a minha mãe. Como você precisa disso? Não está bom para quem está. Você não tem que ser, mas não é suficiente para quem está. Se você pode se Harder. Você pergunta... Cântos, por que? Um... Eu trabalho e researching outros. Se você quiser fazer uma história. o que ele disse? Eu não comecei. Você não comecei? O que é isso? Can we give us a idea? Dr. Chose. What is it? No, dad, got nothing wrong with him. How do we not use this in the past round? Dr. Chose. Eu начал embrahimovittus vermeling. o que as coisas? casa com você. Quando ela estava fothando, chão... quando ela estava fothando, então ela estava fothando. Senhora ela estava fothando. Então ela ficou diferente, porque eu já fizemos isso. Quando ela estava fothando, ela está chegando. Atual para ter uma casa. Por hoje o dia foi fora de um 2011. Isso foi a oportunidade de fazer o ombito. Ficou com você com isso. Nós sabemos que o que o qual é a família são trabalhada. Mas o homem tinha sido solicitenia, é que ele tinha sido trabalhado com muitos filhos. Como você disse seu lado, eu não perdiço a um dia, mas eu não perdiço a um dia como ele é uma criança. Tem muita coisa que enfim. Eu não perdiço ao esquerdo. Esa é que a família é o homem, Que甜 a pessoa Motors. Quando vieram? Você também fazaa a sua história Da changeJJacC. Você pode ver. Foi a história e por causa da água,าง que não quiser. Quem vem aqui? E quando vieram Nave 머 sentido? Sim sim. É... Será que você faz? Não, pois é uma vez que a gente está chegando a老edir do sistema. Não será que você poderia vir ou não, é que você poderia fazer isso. Eu tenho que dizer... Eu tenho que fazer isso na cidade. Até a primeira vez, eu quero dizer para mim. Eu sou que... Eu pedir para mim deixa eu ver uma dor. E tem que fazer isso. Quando a gente fala, quando engrando a vida, o que é que faz isso? Quando a gente aprende a vida, quando a gente aprende, quando a gente aprende a vida, a gente aprende a vida. Quando a gente aprende a vida. Eu estou falando muito bem. Ela é uma outra coisa que dizia que está acontecendo. Ela não tem que ter deus. Isso é muito bem. Você não tem que ter deus. Isso é muito bom. Eu tenho que ter pessoas que estão fazendo isso. Eu não tenho que ter deus. Isso é muito bom. O que é isso? e aí o 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